Notícias agora aqui da nossa cidade de Piuí, neste próximo sábado, das 8 horas da manhã até o meio-dia, acontecerá na comunidade rural de Penedos, em Piuí, a segunda edição do projeto Vigilância Socio-Assistencial. O evento é uma ação conjunta da Secretaria Municipal de Assistência Social e da Secretaria de Saúde. Esta é uma forma de levar alguns serviços públicos para os moradores da zona rural, que muitas vezes não tem condições de vir até a cidade. Será realizado um diagnóstico sócio-territorial e a prestação de serviços do CADÚNICO, essencial para o cadastramento e recadastramento em programas sociais do governo federal. Também serão ofertados cuidados e abordagens complementares pela Secretaria de Saúde, com aferição da pressão arterial, teste de glicemia, vacinas de rotina, exame preventivo para as mulheres. Bem, a Secretaria de Saúde também irá promover algumas práticas integrativas e complementares de saúde, os chamados PICS, como a auriculoterapia, o reiki e a ioga. Também haverá uma homenagem às mulheres da comunidade em alusão ao Dia Internacional da Mulher, que será nesta sexta, dia 8, e também terá atividades de recreação para toda criançada.